Nos primeiros anos de vida, a série The King of Fighters conseguiu espaço entre as grandes franquias de luta, tanto nos arcades quanto nos consoles. Seus personagens eram conhecidos por todo mundo, muitos contras eram travados nas máquinas e a Saga Orochi, o enredo do jogo nas edições anteriores, ainda era muito comentada. Um fato louvável, pois nenhum outro jogo de luta até então se preocupou tanto com a história de fundo quanto The King of Fighters. Mas chegou a hora da produtora seguir em frente e começar uma nova Saga, com novos personagens e sistema de luta. Só que a fase Nestes, a segunda Saga, é até hoje duramente criticada pelos fãs da série. Mas o que aconteceu com a SNK neste período? Será que esta Saga é tão ruim assim? É isso que vamos ver aqui, na segunda parte do especial A História de The King of Fighters. E você pode ver todos os vídeos da série na lista de reprodução. O link está aí na descrição. The King of Fighters 99 veio com novas mecânicas de luta. Teve mudanças na esquiva, na barra e uso dos golpes super especiais, além de adição ou remoção de vários movimentos dos personagens. Mas outras alterações eram mais visíveis. Agora, podíamos estourar três barras de especial para entrar no modo de ataque ou no modo de defesa. No modo de ataque, os golpes causam mais dano e, entre outras melhorias, fica mais fácil cancelar movimentos, possibilitando combos mais elaborados. No modo de defesa, o personagem leva menos dano quando acertado e fica com super armadura. Ou seja, durante a execução de um golpe, ele não para mesmo quando é atingido. Também entraram os strikers. Um dos lutadores fica na reserva e podemos chamá-lo algumas vezes para entrar na briga. Isso é meio inútil nas mãos de amadores, mas jogadores experientes podem usar o auxílio dos strikers tanto para escapar de ataques mais pesados quanto para prestar suporte na hora dos combos. Este torneio não era mais televisionado e acompanhado pelas massas. O The King of Fighters voltou a ser secreto e podemos ver isto pelos cenários, que se passam em ruas desertas ou terrenos baldios. Agora os times eram de quatro jogadores, sendo o quarto usado apenas para auxiliar nas lutas. Por isso, os times foram ampliados. Takuma voltou para o time Art of Fighting, reunindo toda a família Sakazaki e também o companheiro e pau para toda a obra, Robert Garcia. Mas Shiranui finalmente entrou para o time Fatal Fury, junto de Terry, Andy e Joey. Kasumi todo voltou para o time das garotas, junto de Lishan Faye de Reobald Fatal Fury 2 e Blue Mary, também desta franquia. King continua sendo a líder do time. King Capuan chamou Xu Hong, o antigo parceiro de treinamento, para completar seu time, e os criminosos Shang e Shoe agora tinham dois justiceiros para vigiá-los. No time Psycho Soldiers veio Baoh, que foi adotado como aluno pelo mestre Xing Gensai. Estranhamente, durante os próximos jogos, Sick Gens foi perdendo seus poderes, enquanto Baoh ficava mais forte, e aparentemente isso foi alternando entre os dois. O que aconteceu foi que ambos compartilhavam o espírito do dragão, e enquanto estavam próximos, seus poderes eram transferidos de um para o outro. Whip completou o time Ikari Warriors, a convite de Raider, para ajudar a investigar a organização que ela fazia parte, a Nestes, que é o centro desta nova saga. O resto da formação continua com Ralph, Clark e Leona. Desde a batalha contra Orochi, Kyo e Iori estavam desaparecidos. Gorodaimon voltou para o Japão para representar o judô, e sozinho, Benimaru se juntou a Shingo para procurar seu companheiro desaparecido. Mas dois estranhos lutadores apareceram para completar seu time, Keidashi e Maxima. Além disso, dois Kyo's apareceram, cada uma das versões clássicas do personagem, deixando tudo mais confuso, pelo menos até chegarmos ao final e ver porque toda esta bagunça aconteceu. A Nestes era uma organização criminosa, com um histórico de atividades de biotecnologia e robótica. Logo após os eventos da Saga Orochi, o cartel iniciou um projeto de clonagem em massa de Kyo Kusanagi. Como Kyo foi o campeão de The King of Fighters, acreditaram que ele era a pessoa mais forte da Terra, e usaram seu DNA para criar um exército de clones para tentar dominar o mundo. Foi daí também que saíram os outros dois Kyo's que estão no jogo. Eles eram dois clones que acabaram aparecendo aí na seleção. K-Dash era parte deste projeto, sendo o clone de Krizalid, que seria o clone definitivo de Kyo, e K-Dash um clone de qualidade inferior. Maxima era um soldado que se infiltrou na Nestes para vingar a morte de um amigo, e acabou virando um ciborgue a serviço do cartel. Os dois se juntaram a Benimaru e Shingo sob ordem da organização para incentivar a competição, mas aproveitaram a brecha para se voltar contra Nestes. O time dos heróis consegue chegar à final, e vão confrontar Krizalid, o organizador do torneio. Ele conta o plano da organização Nestes de tentar dominar o mundo usando clones de Kyo, e que o torneio foi organizado para coletar dados dos lutadores que poderiam ser usados com seu traje, e este traje de combate o tornava um guerreiro imbatível. E realmente, a luta estava bem difícil, pelo menos até Kyo aparecer e acabar com tudo. Ele tinha sido capturado pela Nestes após os eventos do torneio de 97, e o cartel usou seu DNA para produzir os clones. Depois de ser usado como rato de laboratório por tanto tempo, Kyo também se dedicou a destruir a organização. Krizalid, por sua vez, viu que também foi apenas usado pela Nestes para conseguir os dados dos lutadores. O esquadrão Ikari conseguiu desativar todos os clones de Kyo, e os chefes da Nestes simplesmente se livraram de Krizalid. Whippy aparece para falar com o vilão nos seus últimos momentos. Quando fazia parte da Nestes, ela acreditava que Krizalid era seu irmão, mas descobre que ele era clone de K-Dash, e não o contrário, ou seja, Krizalid era Krizalid, o clone inferior. Aí também sabemos direitinho a origem dela e de K-Dash. K-Dash e sua irmã Seira não tem muitas recordações da infância, pois eles foram capturados pela Nestes, ainda crianças, e suas memórias foram apagadas ou reprimidas. K-Dash foi treinado por todo este tempo, e Seira acabou morta durante essa história, mas seus genes foram usados para produzir outro clone. Mais tarde, quando a organização iniciou os projetos de clonagem, eles fizeram experimento colocando o DNA de Kyo em K-Dash, e por isto, ele tem poderes de fogo também. Tanto Kyo quanto Iori ficaram meio deslocados durante toda a saga, mas na verdade eles nem apareceriam nesses jogos. Os produtores queriam aposentá-los mesmo, e colocar K-Dash como o novo protagonista. Só que nos primeiros testes de The King of Fighters 99, os jogadores ficaram indignados com a ausência das duas estrelas da série, e os produtores tiveram que enfiá-los no jogo na última hora. Aí eles são os chefes secretos, que podem ser enfrentados de acordo com o desempenho durante a partida, e então desbloqueados via código para serem selecionados. Kyo aparece com roupas diferentes, e quando entra na luta, queima sua bandana para não ser confundido com os clones. Uma baita história confusa, vamos falar verdade. Mas a produtora parecia animada com ela, e os eventos dos próximos jogos prometiam deixar as coisas bem mais interessantes. Mas não foi bem isso que aconteceu. A SNK estava passando por uma grave crise. A placa nova para arcades que tinham projetado fracassou completamente no mercado, causando enorme prejuízo. A procura pelos seus consoles, o Neo Geo CD e Neo Geo Pocket, estavam cada vez mais baixas também. Isso sem falar da queda na procura por arcades. Os consoles caseiros estavam cada vez mais potentes, oferecendo outros tipos de experiência, e os jogos de luta começaram a entrar em baixa, justamente a principal fonte de renda da produtora. Em meio a essa crise, apareceu o segundo capítulo da saga Nestes. The King of Fighters 2000 trazia poucas mudanças no sistema. Uma das coisas que ficou legal é que agora, para cada personagem, podia escolher um a mais quando ele era usado como Striker. Nessa acabaram incluindo vários personagens antigos da série e até mesmo inúmeras referências aos outros jogos da produtora. Os times também foram quase todos mexidos. Blue Mary ocupou o quarto lugar no time Fatal Fury, e King foi para o Art of Fighting. Yuri Sakazaki e Mai Shiranui voltaram para o time das garotas, o time mais bagunçado da série, junto com Kasumi Todo e a estreante Hinako Shijou, uma garotinha colegial lutadora de sumô. É, sumô. O time de Benimaru recebeu dois novos lutadores. Lin, que estava à procura de um traidor do seu clã, e Seth, que se infiltrou no torneio a pedido de seu chefe. K-Dash e Maxima formaram o novo time dos heróis, junto com Ramon, o mexicano perito em luta libre, recrutado por Vanessa, uma simpática dona de casa que é agente mercenária secreta nas horas vagas. Vanessa e Seth estavam a serviço de Ling, um antigo companheiro de Raiden, que apareceu para ajudar o Ikari Warriors a perseguir a Nestes. Esses agentes entraram para o torneio para vigiar as atividades dos suspeitos de terem cometido atentados terroristas que estavam acontecendo desde o torneio de 99. Desde que desertaram da Nestes, K-Dash e Maxima estavam sendo perseguidos e difamados pelo cartel, e muitos dos outros participantes desta edição, na verdade, achavam que eles eram os vilões e queriam a cabeça deles. Os verdadeiros vilões também criaram uma nova inimiga para eles. Kula Daimon, a Anti-Kei, que aparece como subchefe no jogo. Ela usa poderes de gelo para contrastar com as chamas do herói. Seus criadores tentaram suprimir dela todas as emoções e ainda colocaram dois agentes e um ciborgue para cuidar dela, e evitar que Kula virasse uma traidora assim como K-Dash e Maxima. Só que, quando o torneio chegou ao fim e os vitoriosos chegaram à mansão do organizador, Ling e seus homens apontaram as armas para Raiden, e o traidor revela que o real Ling estava morto há tempos. Aquele era um clone colocado lá por Zero, o último chefe desta edição. Zero estava a serviço da Nestes, mas decidiu trair a organização e dominar o mundo sozinho. Para isso, construiu, usando tecnologia da Nestes, um satélite com um canhão super poderoso que seria alimentado pela energia liberada pelos competidores do torneio. Para demonstrar o poder do seu canhão, Ling o usa para varrer uma cidade inteira do mapa. Só que esta cidade era a South Town, o berço das franquias Fatal Fury e Art of Fighting. De certo modo, este acontecimento acabou mostrando que estas franquias estavam encerradas de vez, já que depois de Mark of the Wolves do ano anterior, nenhuma delas recebeu jogo novo. A luta contra Zero é horrível, e vou agora dar a minha opinião sobre os chefes desta saga. Os vilões da SNK sempre foram super difíceis de derrotar, mas rendiam ótimas lutas e empolgava, principalmente porque eles eram legais. Mas os novos, começando lá por Chris Alid, eram poderosos só por causa da sua roupa. Zero mesmo é outro, se tirar aquele casaco, não faz mais nada. Só que pior que a falta de carisma, é que eles são praticamente impossíveis de derrotar numa luta limpa. Os movimentos deles cortam qualquer coisa, tiram quantidade absurda de energia, e é frustrante até dizer chega. Eu acredito que isso seja para arrancar mais fichas dos jogadores, aproveitando o novo sistema de continues que entrou com esta saga. Quando perdemos e continuamos o jogo, podemos escolher um bônus para deixar a luta seguinte mais fácil, e assim conseguir derrotar o vilão. Ou seja, eles tentavam fazer vilões impossíveis de derrotar na primeira, mas que desse para ganhar, gastando com mais um crédito. Só que isso não saía como esperado, porque os jogadores sempre descobriam uma brecha na inteligência artificial do oponente que permitia derrotá-lo facilmente, mesmo que numa luta chata e demorada pra caramba. Mas voltando ao assunto, o time dos heróis derrota zero com dificuldade, e o vilão tenta acionar o satélite para destruir a coisa toda. Só que Kula estava lá, no espaço, e antes disso, ela destrói a ameaça. Kula cai na terra, e poderia ter morrido, se a ciborgue Candy Diamond não a tivesse protegido, à custa da sua própria existência. A ciborgue é destruída na reentrada, e usa o resto das suas energias para dizer que considerava Kula sua amiga. Ou seja, nem com todos os esforços, a Nests conseguiu suprimir as emoções dessas criações. Kei Dash, ao ver Whippy no meio daquela confusão, se lembra de sua irmã que havia morrido, e aceita a clone como sendo Seira, mesmo sabendo toda a verdade. Whippy também iria pedir licença do time Kari para ajudar seu irmão e Maxima a pôr fim na Nests, no próximo e último capítulo desta saga. Mas até ele ser lançado, muita coisa iria acontecer. The King of Fighters 2001 chegou um pouco atrasado, mas para o final daquele ano, e foi o primeiro jogo da série com o selo da Eolif. Como assim Eolif? E a SNK? A notícia que correu na época era que a produtora original simplesmente vendeu a companhia, mas depois soubemos que ela realmente faliu. No ano 2000, a SNK tinha sido comprada por uma empresa chamada Aruzi, que deu pouca atenção aos jogos da produtora. Em vez disto, usaram sua boa marca e personagens para colocar em máquinas de patinco. Muitos dos produtores da casa pediram as contas neste período, e por isto a qualidade dos jogos e do enredo caíram tanto. Tudo isso acarretou no enorme prejuízo. A Aruzi declarou a falência da SNK e simplesmente colocou todo o seu patrimônio no leilão. Quem arrematou tudo foi Aikide Kawasaki, o ex-dono da SNK, que fundou a Playmore depois da compra pela Aruzi. Enquanto colocava a casa em ordem novamente e recontratava o máximo possível de funcionários que tinham saído, eles tinham um novo The King of Fighters 2001 para lançar, que tinha sido produzido pela Breeza Soft, também fundada por ex-produtores da SNK, e deixaram a publicação por conta da empresa coreana EOLIF. Mais uma vez, as mudanças no sistema e no visual eram poucas. O mais visível é que agora dava para escolher quantos personagens poderíamos colocar para lutar e quantos iriam ficar de striker. Então pela primeira vez podíamos ter 4 personagens para brigar, se ninguém ficasse de striker. Mas isto também influenciava no tamanho da barra de especial e a quantidade que podíamos acumular. Como já tinha virado costume, vários times foram alterados, então vamos checar os que tiveram maiores mudanças. O time do Japão finalmente trouxe de volta Kyo e Goro Daimon, que levou seu filhinho para assistir as lutas. Yori também voltou a ter time, com os ex-agentes de Ling, Vanessa, Seth e Ramon. Whip e Ling se juntaram a Kei Dash Maxima para tentar dar fim de vez na Nestes. Com o Whip fora do Ikari Warriors, Raider ocupou seu lugar, continuando pessoalmente a perseguir a organização. Jun Hong se machucou antes do torneio e não pôde participar, quem chamou uma de suas alunas, Mei Li, para entrar em seu lugar. E teve também o time Nestes, composto por Kula, sua parceira Foxy e dois personagens estreantes, a nova musa do fanservice, Angel e K4nei, que, por sinal, me lembra alguém. Bom, falamos disso outra hora. K4nei foi criado como clone definitivo de Kyo e é tão poderoso que nem seu corpo aguenta tanto poder. Este time entrou para perseguir Kei Dash e os outros desertores da Nestes, mas no final é revelado que a missão deles também era dar fim em Kula e Foxy, pois a Nestes não confiava mais nelas. Mas vamos para o... épico... desfecho da saga. Vamos lá. Os vitoriosos do torneio ganham uma viagem de Zeppelin para comemorar, mas o Zeppelin, na verdade, era uma cápsula que levaria eles para o espaço, onde estava a fortaleza e quartel general da Nestes. Durante a viagem aparece Zero, o Zero de verdade. Aquele anterior era um clone, e Ling, clone do clone. Este Zero é muito mais leal a Nestes e ficou chateado quando soube que seu clone era um traidor. Seu objetivo ali era matar os campeões. Como a Nestes já tinha todos os dados deles, podiam se livrar dos caras na boa. Zero usa outros personagens como Striker, inclusive Chris Alid, mas não se sabe se isto é canônico ou não, ou seja, se isto está valendo para a história, já que supostamente Chris Alid tinha morrido no King 99. Pode ser só um clone também, vai saber. Enfim, ele é derrotado pelo time, e deixa que eles entrem na base da Nestes sem mais nenhuma interferência. Na fortaleza espacial, eles conhecem Nestes, o chefe da coisa toda. Ele diz que K-Dash foi criado por ele mesmo, como sendo sua mais poderosa criação, e a presença de K-Dash lá era prova disto. Então a figura que está do lado de Nestes o desintegra com um único movimento. Este é Ignis, filho de Nestes, e agora o chefe da organização. Ele também é dono de poderes assombrosos, que nunca foi revelado a origem, e pra falar a verdade, não faz sentido algum. E ele diz que se tornará um novo deus e vai dominar a terra. Você lembra o que eu falei sobre os chefes apelões, lá na parte do Zero Clone, né? Então, pode multiplicar tudo aquilo por 10 e vai saber como é Ignis. Mas depois que finalmente encontramos o macete certo para derrotar ele, Ignis fica indignado por ter perdido para míseros humanos, e fala que, se não pode ser um deus, vai virar um demônio, e arremessa sua fortaleza espacial contra a terra, a fim de matar todo mundo. Não fica claro quem impediu a explosão, nem exatamente como os heróis saíram da fortaleza. Mas eles saíram, sãos e salvos, enquanto a fortaleza é destruída, junto com todos os vilões que estavam dentro, pondo fim de vez a saga Nestes. E agora que acabamos a história da Nestes, fica a pergunta, tem alguém assistindo ainda? Não ficaria surpreso se todos vocês tivessem fechado o vídeo no meio da história, porque ela é realmente toda atrapalhada, confusa e cheia de imitações. Sem contar que fugiu totalmente da atmosfera da franquia. Mas foi como falei antes, dizem que os produtores originais tinham ótimos planos para este desfecho, mas com todos os transtornos que a SNK passou durante o desenvolvimento e as trocas de equipes, tudo foi alterado. Sabendo de tudo o que aconteceu, temos é que ficar felizes pela franquia ainda existir e render jogos para nós. Mas tem detalhes interessantes de alguns outros finais que valem a pena destacar. Depois dos eventos, os membros originais do time do Japão se separam novamente, deixando Shingo Yabuki sozinho e triste. Mas uma figura surge, dizendo que vai treiná-lo e deixá-lo tão forte quanto Kyo, Saishu Kusanagi, que morreu em The King of Fighters 94. Morreu mais uma vez em The King of Fighters 95 e aparece aí, vivinho da Silva neste final. Depois dos incidentes, Yori arranja a treta com seus parceiros de equipe e fala que eles vão voltar para casa num daqueles sacos de carregar defunto. É que esses caras eram novos na série, provavelmente fizeram um time com Yori porque não sabiam a fama que ele tinha. Foxy foi atacada por K49 e Anhel, deu a entender que ela tinha sido morta, só que mais tarde reapareceu viva e saudável. K49 e Anhel sumiram depois da destruição da Nests e nunca mais apareceram na história da série. Participaram apenas de alguns jogos rematches. Kula ouviu o discurso do chefe da Nests e descobriu que, diferente dos outros, ela era uma forma de vida completamente artificial. Ela passa a viver com K-Dash, Maxima e Whippy, as vítimas do cartel, e juntos começaram uma vida nova, onde eles finalmente são livres. No ano seguinte, mais uma vez teve a edição dos rematches em The King of Fighters 2002, ainda sendo distribuído pela Eolif. Gostaria também de corrigir o que eu falei no vídeo anterior sobre o King of Fighters 98 não ter sido bem recebido. De fato, ele não foi. Mas isso foi pelo público casual que estava interessado na história. Como esses rematches não têm história, nem personagens novos, o tempo de produção vai todo para refinar e balancear o sistema. Em termos de gameplay, tanto The King of Fighters 98 quanto 2002 são aclamados até hoje como os mais balanceados da série. E por isto, ainda é muito jogado por aí, principalmente nos Contras, e ambos ganharam reedições para várias plataformas. Por isto também, The King of Fighters 2002 se parece mais com o 98 do que com os jogos da saga Nessis, times apenas com três personagens e sem strikers. E depois do Dream Match de 2002, chegou a hora da nova SNK apresentar a saga seguinte, que traria mudanças polêmicas e o vilão mais odiado de toda a série, Ash Crimson. É, por trás desses caixinhos dourados, tem muita coisa para contar. E é isto que vamos ver na terceira e última parte de A História de The King of Fighters, com a saga Ash e o Renascimento da SNK. Acompanhe a série pela lista de reprodução, o link está na descrição e na anotação aí no vídeo. E eu queria saber o que você acha da saga Nessis, tanto os jogos quanto a história e os novos personagens. Deixe a sua opinião aí nos comentários e aproveite para clicar no gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, para dar aquela força para o canal. Se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos e siga nas redes sociais, estamos no Facebook, Gmais e Twitter. Os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!